Ela já foi secretária estadual do turismo, candidata a vice-governadora do estado e hoje é pré-candidata ao governo do Rio Grande do Sul. Estou falando de Abigail Pereira, nossa convidada do Jornal de Caxias de hoje. Bem-vinda ao Jornal de Caxias, Abigail. Prazer estar aqui com vocês novamente. É sempre muito bom contar com esse espaço e poder aqui dialogar com toda a sociedade da nossa cidade, da nossa região. Tu que é natural de Caxias do Sul, tem toda uma história ligada ao movimento sindical, também ao movimento feminista das mulheres aqui de Caxias do Sul, está aceitando novamente um grande desafio na sua vida. Sem dúvida nenhuma, nós precisamos que mais mulheres participem da política. Eu desde muito cedo participo da luta das mulheres através da UBM aqui em Caxias. Uma das fundadoras da UBM. Fundadora na época da Raquel Graziotinha ainda, saudosa Raquel Graziotinha. Eu fui presidente da UNCA, UBM, União de Mulheres Caxienses. Fizemos muitas lutas aqui, aliás, a Casa Viva Raquel conta com a minha participação, tanto na delegacia da mulher que nós conquistamos aqui em Caxias e a casa de apoio, a Casa Viva Raquel. Casa Viva Raquel que acolhe mulheres vítimas de violência. Exatamente, em situação de violência e eu tive o prazer de ser uma das que construiu o seu regimento, os seus estatutos. Então nós temos uma história das mulheres e continuamos nessa luta aqui em Caxias. Então eu estou sempre aqui, participo da vida social da nossa cidade. Tenho minha família toda aqui na cidade de Caxias. Meu filho, meus netos, meu pai, meus irmãos, enfim, né? Tenho a família. Então eu estou sempre muito presente aqui em Caxias. Trabalho em Porto Alegre e finais de semana estou aqui, eventualmente, em alguma atividade durante a semana. Então a gente trabalha com a deputada estadual Manuela Dávila, que é pré-candidata a presidente do Brasil. Exatamente, né? Temos aí essa liderança jovem, mulher, Manuela Dávila, lançada pré-candidata à nossa presidência da república, né? Que tem já viajado todo o país fazendo todo esse debate, né? Em busca de saídas para a crise que nós vivemos. No Rio Grande do Sul, Abigail, é a primeira vez que você vê e lança candidato próprio ao governo do estado, é isso? Exatamente. Então, e para o governo, para a presidência da república também? Não, nós já tivemos, essa é a terceira candidatura que nós tivemos já no passado, mas a última foi em 45, né? Então, de lá para cá, nós sempre... Na história recente aqui, então... Exatamente, nós trabalhamos sempre, o PCdoB tem como note buscar alternativas, saídas para o Brasil. E sempre pautamos esse debate muito mais do que o protagonismo do próprio partido, né? Haja vista que nós participamos de todas as eleições do Lula, né? Junto com o PT. E neste momento, então, nós lançamos a nossa candidata. Interessante, duas candidatas, duas mulheres, Manuela Dávila e Abigail Pereira. Exatamente, o PCdoB tem um incentivo muito grande à participação das mulheres. Nós temos mulheres que já são experimentadas na luta, digamos assim, né? Que já tem uma trajetória, como é Manuela Dávila, como é, por exemplo, Jandira Feghali, a nossa senadora Vanessa Graziottin. Nós hoje, no Congresso Nacional, somos a bancada maior, percentualmente, de mulheres. Então, tem todo um incentivo. Então, nós mulheres temos a condição de discutir, inclusive apresentar o debate franco, aberto, solidário com a sociedade em dizer tudo isso que a gente está passando, como é que isso se dá exatamente para nós mulheres, né? Que ao enfrentarmos um golpe como nós sofremos, enfrentarmos após isso um retrocesso tão rápido no nosso país, onde nós amargamos uma reforma trabalhista, estamos prevendo uma reforma da Previdência. Como é isso nas nossas vidas? Como é nós termos um teto, a chamada PEC dos gastos, né? Que agora virou, então, lei, né? 95, que congela por 20 anos o investimento em saúde, educação, segurança. Como é nós não termos creche, por exemplo, para que nós mulheres possamos exercer a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional e ainda ter atividades políticas, como é o nosso caso? Como é nós não termos investimento em saúde, em segurança para nós, para as nossas famílias? Esse é o grande debate, né? Nós temos uma crise econômica, uma crise que é estrutural do sistema, que é uma crise no mundo todo, e que atinge o nosso país, e o que a gente vê são saídas que já foram testadas, saídas que são o ajuste fiscal, ajuste fiscal. Aqui no nosso estado, Marcio... Eu queria te perguntar a questão do Rio Grande do Sul especificamente. Nós temos um governador que é caxiense também, José Ivo Sartori, mas que está encerrando já o governo dele e durante todo o mandato, parcelamento de salário, parcelamento de salários, e não foi resolvido. O que você tem para falar sobre essa questão? Exatamente, o Sartori tem o mesmo receituário do Temer. Nenhum de nós ouvimos o Sartori falar em receita, ele só fala em despesas, corte de despesas. Onde se teve receita? Aumento do ICM. Agora, aumento da luz. Você é aí aumentando em 30% a nossa luz. Então, aumenta para nós, os consumidores, e corta. Vende empresas, fecha as fundações. Entendeu? Agora, tu não vê uma palavra de, tá bem, o que vai fazer com esse dinheiro? Tu não vê onde que vai aplicar? Tu não vê Sartori falar em combate à sonegação? Não vê aumento na fiscalização? Taxar a herança de grandes fortunas? Não! Não se tem um debate de como colocar o Rio Grande do Sul no rumo do desenvolvimento. Como fazer as empresas que estão, empresas públicas que estão deficitárias, pegar os seus ativos e fazer funcionar? Ir para frente? Gerar? Produzir? Por que que o Rio Grande do Sul, que nós temos aqui, por exemplo, na questão energética, nós temos aqui multimodal, porque nós temos energia eólica, nós temos o carvão que nós poderíamos apostar em uma energia carbonífera, nós temos condição de hidrelétricas, nós temos como ir em frente. Não, o que que faz? A proposta é fechar a CRM, é vender CE. As propostas são sempre as mesmas. Fazer aquilo que o Brito não fez no passado, é terminar de fechar o Estado, liquidar com o nosso Estado. No caso de fechar fundações, como a que mantém a TVE, por exemplo, que tem no orçamento ali, é o mínimo do mínimo, né? Não vai acabar fazendo nem cócegas. Mínimo, mínimo do mínimo. Exatamente, Márcio. Então, nós nos ressentimos. Eu quero dizer a todos vocês que a minha candidatura, ela cumpre com o objetivo de fazer este debate, de conversar com todos e com todas, com o movimento social, com a sociedade, com o setor religioso, com artista, com intelectuais, com o movimento social, com o movimento sindical, do setor produtivo, nossos empresários, aliás, nossas empresas que vêm quebrando e que o Estado não faz nada para ajudar a induzir o desenvolvimento. Eu quero ter este diálogo, construir um projeto de desenvolvimento para o nosso Estado, que retome o crescimento. A tua experiência como secretária estadual do turismo te deu um grande conhecimento aqui do Rio Grande do Sul. Exatamente, eu tive essa experiência de ter concorrido à vice-governadora ao lado de Tarso Genro e, posteriormente, eu fui também secretária estadual de turismo, que me deu essa capacidade de conhecer melhor o nosso Estado, não só as belezas maravilhosas do nosso Estado, mas os problemas também do nosso Estado. E me deu capacidade de gestão. Então, eu quero dialogar com todos, apresentando a nossa pré-candidatura, no sentido de nós criarmos saídas alternativas para o Rio Grande do Sul. Eu não admito de forma alguma, e acredito que nenhum de nós, não é verdade, vamos aguentar esta situação de retrocesso. Eu me sinto envergonhada do nosso Estado estar amargando esta situação na educação. Um Estado, Márcio, que veja bem, um Estado em que Brizola colocou o nosso Estado no topo, digamos, do investimento em educação, em qualidade de ensino, em quantidade e em qualidade de ensino. E hoje a gente vê a educação sendo sucateada. Eu não admito esta situação e, por isso, eu quero ser uma governadora do nosso Estado. Estou me candidatando, estou como pré-candidata no meu partido, fazendo todo esse debate e apresentando à sociedade esse debate, essa busca de saídas para o nosso Estado. E essa apresentação da pré-candidatura sua e da Manuela Dávila vai passar por Caxias do Sul? Exatamente, Márcio. Nós estamos fazendo caravana em todo o nosso Estado. Em Caxias do Sul, portanto, nesta quinta-feira, nós estamos passando por Caxias, fazendo a apresentação das nossas pré-candidaturas, tanto da deputada Manuela Dávila, que se candidata, a pré-candidata à presidência da República, e a minha como pré-candidata ao governo de Estado, assim como aqui em Caxias vamos apresentar, então, as candidaturas à federal e a deputados estaduais. Nosso deputado Assis Melo vai ser apresentado para ir à eleição e nós teremos aqui também candidaturas a deputados estaduais. Eu ia te perguntar, Abigail, temos um exemplo interessante de um governo do Estado comandado pelo PCdoB, que é com o Flávio Dino, no Maranhão. Tem conhecimento? Teve lá? Como é que tu tem essa experiência? É elogiado por diversos setores. A gente acompanha na mídia nacional que o governo dele tem sido bem cotado. Exatamente. Nosso governador Flávio Dino, no Maranhão, abandonou a situação que ele tinha, era um juiz, ele abandonou para se dedicar à política, diferente de muitos que continuam estando na magistratura e fazendo política. Ele quis seguir a política muito bem, ele abandonou e foi ser um político. Foi deputado federal. Na época em que eu era secretária estadual do turismo, Flávio Dino era o presidente da Embratur. Então eu tive a satisfação também de conhecê-lo e estar presente e de discutir e de construir com ele também muitas situações para o turismo. E agora, então, o Flávio Dino enfrenta o coronelismo do Maranhão, o coronelismo de Sarney, venceu as eleições e está fazendo um maravilhoso governo uma gestão de fazer inveja. Na parte da educação, principalmente, a gente ouve notícias de que o salário dos professores está um dos melhores do país. É o melhor do país. O piso de um professor no Maranhão é 5 mil reais. Em dia. Se o Maranhão tem condições, será que o Rio Grande do Sul não tem condições? Exatamente. Exatamente. Então pegou um estado que, obviamente, é um estado pobre, um estado com IDH muito baixo, uma situação que não dá nem para a gente comparar com o Rio Grande do Sul. Um estado muito, muito pobre mesmo, né? E a gente está assistindo aí, sendo noticiado, sendo divulgado como um dos melhores gestões de governo do nosso país. Então, o Flávio Dino enfrentando a situação da saúde, na construção de hospitais, de equipar, de chamar mais médicos, assim como na educação, além de pagar um salário justo, paga em dia, né? Construindo duas obras em cada dois dias. Ele inaugura uma obra, tanto de estradas, como na questão da saúde ou na educação, investindo em segurança. Este, digamos, nós somos avessos a modelos. Mas nós temos experiências que nos inspiram. E a experiência de Flávio Dino nos inspira aqui para o Rio Grande do Sul para mostrar para a nossa sociedade que tem saídas. Que nós precisamos ter a esperança de que o Rio Grande do Sul, esse estado maravilhoso, esse estado que já deu tanto orgulho para nós, não é possível que a gente seja tão humilhado como nós estamos sendo neste momento. Humilhados de ver um governador ir com pires na mão, a todo instante para Brasília, tentar fazer um acordo, um acordo que não resolve os nossos problemas, um acordo que só empurra, como se diz no popular, que se empurra com a barriga, né? Para logo ali adiante aumentar ainda mais a dívida que nós temos. Portanto, esta é a proposta que nós temos, de fazer esse debate com o estado do Rio Grande do Sul, mostrar que é possível, sim, nós enfrentarmos esta crise com altivez, né? E conseguirmos trazer de volta serviços de qualidade para toda a nossa população. Muito bem, quero agradecer muito a tua presença aqui, Abigail, e desejar que em 2018 tu retorne aqui ao estúdio do Jornal de Caxias para a gente conversar mais um pouco e ver como é que está o andamento aí da caravana e saber mais propostas. O tempo é curto, mas a gente quer ouvir mais na sequência do ano que vem. Com o maior prazer, voltarei aqui, quem sabe, Márcio, já dizendo que nós conseguimos construir uma frente ampla, que é o propósito da nossa candidatura também, né? Em torno dessas ideias, dessas propostas de desenvolvimento, de crescimento, geração de emprego e fazer com que esse estado traga sorriso e permita que as pessoas sonhem. Muito bem, obrigado mesmo, Abigail. O Jornal de Caxias vai fazer um rápido intervalo e volta já depois, você fica com a previsão do tempo. Obrigado. Obrigado.